Tudo sobre o Flamengo. Notícias, informações, análises antes e depois das partidas, você encontra aqui no Fla Repercute. Aproveita e já se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sino das notificações para não perder nada do que produzimos aqui no canal. Tem vídeos novos todos os dias com informações atualizadas para você. Vamos ao conteúdo deste vídeo. O Lázaro não pode ficar fora do time. Não foi isso que você escreveu, Pastor? E aí, hein? É, vai sobrar para alguém. Vai sobrar? Vai sobrar para alguém. Um, então, ele acaba se transformando no chamado décimo segundo jogador. Michelzinho da... É o Michelzinho? Michelzinho do ano passado. É o novo Michel. Agora, o Lázaro pode ser importantíssimo, mas daquele papel que o Michelzinho foi também. Mas também não arrumou o brecha. É o novo Michel, né? É, porque se você colocar ele numa posição errada, do lado direito, também não funcionou o Lázaro. Né? Você tem que colocar do lado esquerdo. Meia ponta. Então, mas do lado esquerdo, você vai tirar quem? O meia ponta ali é difícil tirar, né? A gente acabou de tirar. Porque o Arrascaeta não vai tirar, né? E mais à frente é uma dupla que a gente adora dizer que está ficando em troça. Poxa, é fenomenal que é o Bruno Henrique com o Gabigol. E tal, Lázaro. Pô, cracaço. Promete muito ainda no futuro. Que descoberta, né? Mas acho que agora não consegue entrar, né? Não consegue entrar. O bom é que a gente está num país que isso não é problema, né? Porque, assim, primeiro, o Bruno Henrique vem tendo muitos problemas físicos nos últimos tempos. Então, também não é legal você abusar do Bruno Henrique, colocar o Bruno Henrique para jogar toda hora. Ele não vai poder jogar. Ele tem muito jogo. Tem muito jogo para disputar e o Lázaro, estou com o Pascual. Ele está jogando muito bem, mas, de fato, se você olhar hoje para o que o Paulo Souza pensa do time, né? Sobre as posições, onde ele poderia ou não jogar. Ou, melhor, onde ele rende. O lugar que ele rende talvez não seja um lugar vago nesse momento. Mas não ter lugar vago não é problema, porque todo jogador que estiver... Tem jogo para todo mundo. Exatamente. Tem jogo para todo mundo. O calendário é generoso. E, óbvio, fica uma opção maravilhosa. Quem deve estar preocupado, se é que está com a ascensão do Lázaro, pode ser o Marinho, por exemplo. O Marinho está entrado bem. Mas não está no nível do Lázaro. Aliás, Pascual, eu acho que, nesse trabalho do Paulo Souza de quatro meses, o grande feito dele até agora foi realmente ter descoberto o Lázaro, né? Porque o Lázaro, que era uma grande promessa das categorias de base, foi lançado pelo Domi, não foi aproveitado pelo Rogério Senne, não foi aproveitado pelo Renato Gaúcho. Era um jogador que estava inteiramente encostado, que poderia até ser negociado e, de repente, ele vai e enxerga alguma qualidade no jogador e ele está aí, a cada jogo, provando ser uma ótima opção. Está dando oportunidade e o garoto está aproveitando, né? Também tem isso. Você recebe a oportunidade e você aproveita essa oportunidade com um bom jogo, desenvolvendo um bom futebol, fazendo gols, como ele tem feito, como ele tem se empenhado. Ele não se incomoda de ser lateral esquerdo. Ele não se incomoda de ser ponta esquerda. Ele não se incomoda de ser meia ponta. Lázaro, bom de botar, ele está jogando.